Pessoal que gosta do mundo do gado Meu amigo Celso Júnior, lembrei de você Pedro Militão Os caras são todos doidos por essa coisa Que bom Ei, salgadinho Boi, velho, mandingueiro Que no espinheiro não pisa no chão Ei, salgadinho Vai chegar a tua hora Que é o haqueirão Humberto Maruena, em nome da nossa amizade Eu sei que você vai doar e ajudar a gente Toma uma bicada, peraí Acana, boa, viu? Povo do Piauí é top Eu volto, vai? Ah, pois puxa que vamos pegar o bolo Maranhão, Piauí, Pernambuco, Alagoas O pau cai, a folha, a candada, a canicela O vaqueiro entourado No mato, feijando, a grande piseira Iguaracinha, vem caga Quem organiza é a cinza, é vaqueiro Prepara os cavalo Vai pegar o boi Puxa Zé, canta lá, canta lá Ei, salgadinho Pois vai, mandingueiro Que é no espinheiro Que é no espinheiro Não pisa no chão Ei, salgadinho Vai chegar toda hora Que a vaqueirão te leva a morrer Humberto Filho, Vicalde, Alegal Caldo Rio, Ziquel Vai tirar tua fama Me deixa amarrado Te leva ao currar Vão direto à cama Daniel Alencar Mandou me avisar Salva a minha ligeira Corre na madeira Levanta a poeira Engana o vaqueiro Tá marcado um encontro A gente se vê em Guaraci O boi vai correr E o povo quer ver quem pega salgadinho Tá marcado um encontro A gente se vê em Guaraci O boi vai correr Canta Humberto Mariano Cantão Humberto Mariano Cantão Humberto Mariano Bora Tchau Ei, vai chegar tua hora Que é no espinheiro Não pisa no chão Ei, salgadinho Vai chegar tua hora Que a vaqueirão te leva a morrer Oba Ó o boi da cabra Alô Piauí Alô Maranhão Alô Pará Alô meu Tocantins Minas Gerais Olha o olhar Olha o olhar Maranhão O pau cairo O pau cai a apoia Quando a obra cancela O raqueiro encorado No mato fechado Vai criando o piseiro E Guaraci é enfeitada Quem organiza é a cinza É laqueiro Prepara o cavalo Prepara o cavalo Vai pegar o boi da cabra Alô Maranhão Que leva a morrer Ei, salgadinho O velho bandingueiro Que é no espinheiro Não pisa no chão Vamos olhar Ei, salgadinho Vai chegar tua hora Que a vaqueirão Te leva a morrer Puxa o paquete Ei, salgadinho Ei, salgadinho Ei, salgadinho Ei, salgadinho